bora eu tô com 200 e 180 de ping vocês nada é ver velho é que tá 200 se você soltar o cara ele buscar ele aumenta lá ó se você não ficar com as pessoas assistindo drocha quando as pessoas assistindo a live de uma bugada fechei abrir de novo tem 140 agora a galera tem que entrar na Twitch tá pra todo mundo a galera do YouTube da Twitch já vai chegando aí oitenta agora na Twitch tá travando aí galera tá eu não sei eu nem vindo é eu vou ver aqui na Twitch eu tô vendo aqui é só com granada na mão quem que esse aqui é o fuso agora sim galera atualizou o que mudou velho tem escarela onde escarela onde aqui ó tá vendo eu tô tem um loot bem aqui ó quem é que é o fiz fúzico 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 foi malu tô indo aqui tô indo fúzico agora tem jogo português galera salvo Gabriel do grau tem jogo português agora e corrigiram com os bolos vou me ir lá aqui pra me enrolar peraí tu pegou lá não roxa nele lá roxa nele lá só tem isso de novo só vai vai ficar lá não só o idioma mesmo é até alguns bug aí parece nem tirar tudo ainda não é só idioma mesmo eu acho tá um dois x 12 x já não eu acho eu começo a não é largar oi tá tirado que me 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 , me me viado em quem, F all that was 2 matador aqui, já foi, chegaram tarde, matou, matei, tá aí o loot dele aí, ó, aonde? Tô achando lá de lega lá, esse, tô achando esse, tem uma mochila 3 aqui ó, no loot dele, bala de AK, mochila 3, kit médico, vantagem, eu preciso de uma mira, velho, pra, pra, pra K98, galera, tem K98 aqui, calma aí, eu tô indo por aí também, olha, eu quero só uma mira pra K98, tem um cara por aí, aqui tem um loot, eu matei o cara aí, esse aí do loot EF, eu que matei, de red dot ainda, tem um cara por aqui, tem um cara por aqui, peraí, eu joguei minhas bala fora, carai, tá pegando minhas bala, aí, 5, 5, 6, não peguei não, ah, esse aí tava roubando minhas bala aí, lá de fora, eu não roubando minhas bala, cheguei, roxa, que fica comigo, mistura, 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 como é que é, misturado, é, como é, tá lagando, tá bom, chama de rei, você pode chamar de rei, você pode chamar de rei, tá, mais ou menos, às vezes vaga, às vezes volta, tá, tem oito, 4x, K98 aqui, K98 aqui, K98 aqui, cadê me dá, me dá 4x? Vem aqui, vem aqui, tiro, vem aqui, tiro, não tô precisando não, K98 aqui, ó, vem aqui, tem bala aqui também, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô precisando de bala de M16, ó, eu posso te dropar um pente, mano, ai, ai, tiro, 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 de trás ali, ó, soltei a 4x aqui, ó, tô subindo em insta, horrível, Matai, matei. Vai lá embaixo, tem o K98. Matei, matei. Não, cadê a 4x? Eita, pô, soumeu o back aqui, velho, nada a ver. Que porra, 4x aqui no litro, caralho. Caralho. Caraca, mano, colete 3 aqui em cima, aqui, ó. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Pega lá, apega lá, cara, lá. Ali, outro ali, outro ali. E outro, outro, outro. Ajuda, ajuda, vai, 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 vai. Matei. Matei um. Acho que de, eu derrubai um. Ah não, só me ele Tu soltou a 4x, mano? Eu soltei a 4x lá no prédio Lá no segundo andava, perto da escada Puts Eu fiquei boiando aqui Foi mal Sai fora Caraca, os dois rushou nele, velho Não sei como é que não mataram, os caras eram ruins Olha a porra do loot Olha Eu matei um Não sei quem matou o outro Eu vou pegar um carro aqui pra nós Foi eu que matei o outro Tem um vale de 5-5-1 aí Pegar um carro aqui pra nós O Lagano me matei Foi eu, foi eu Passa pro outro lado Passa pro outro lado Passa pro outro lado Bora, bora, bora Nossa, nossa, nossa Passa pro outro lado, Drot Como é que passa pro outro lado? Tô lagado, velho Olha, clica ali embaixo Hã? Clica lá embaixo Dropa aqui, ó Dropa aqui Pula, pula, pula E mudar de assento Se tiver alguém aí a gente pode tomar Cuidado, porra É esquisito mudar de assento lá embaixo Espera, espera, espera Espera, espera Um aqui não vai mudar de assento, velho Ah, tá aqui Não vejo Vai, vai, vai Não vejo ninguém Mas pode estar aqui dentro Corre, corre, corre Salve, Lucas Illuminati Gabriel Ferreira O baraca tá dormindo Calma, calma Já saiu o primeiro amado pro objeto time Preparar, Drot, Drot Cuidado, treta aqui, viu Mano, tô vendo Acho que eu tô vendo o cara ali Cuidado, velho Que porra é essa? Ali, ó, Dudo Ali, ó Você tá batendo, doido? Tem que me curar, velho Tem que me curar Saiu o da mira, da mira Nossa, eu meiei ele todo O time vai sair uma Eu meiei ele todo, velho Eu vou olhar agora Ela deu só um tiro, matou Vamos ver se é verdade Eu meiei o cara pra você, velho Já tinha praticamente matado Tá jogando antes de oito, galera Vamos É difícil, tô achando nada Não tem nada Esse cara tá indo pro drop Não tá por aqui Tinha uns caras indo pro pé do drop, então, cara Ô, Fuso, espera por mim, espera por mim Sou o novo aqui Eu sei, já pegado Não, mano O baraco tá dormindo O baraco como sempre tá dormindo Vou trolar o baraco Vou pegar um dia Vou comprar chantilly E aí eu vou comprar negócio de barbear Vou passar ele, come ele gosta de doce Vou passar na bolacha Tira na minha frente aqui, ó Então, espera, espera, mano Toma cuidado Achei o carro, achei o carro Tá na minha frente Tô lá, ele veio hoje Ah, mas ele vai perceber, mano Sacanão, moço Eu vou comer na frente Corre aqui, corre aqui Derruveu o cara do carro Derruveu o motorista aqui, ó Na frente, hein, Ninho? Troca essa cá aí, velho Vai, velho, aqui na frente Na minha frente, na minha frente Como que faz isso? Matei no carro Matei no carro Troca a capo É só pegar e... Só trocar a capo Isso, pega do chão Pega do chão Onde que ela tava? Lá no cantão da casa Gente, todo mundo tira Todo mundo tira Ó, tudo matando geral Que isso, hein? Tem mais um carro Tem mais um carro lá Foi, 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 foi Tem um cara lá na esquerda Tira em mim, tira em mim É isso, isso, isso Depois eu vou jogar Depois adiciono você, galera Matei, 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 matei Foi, foi a squad Era da squad deles Bora, 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 bora Não tem como não Ruxar esse loot não, velho Se eu ruxar esse loot deles Ele é... É treta Ó, mirou 8x aqui, pô Pega pra tu Me dava em 4x, mano Tem mais um drop É a parte da montanha lá, viu? Agora eu tô de 8x Mano, eu quero Um deles tava de De AUG E o M24 Mas como deixaram a M4 Ali no drop Tá de AUG Um deles tá de AUG Eu que Se alguém achar aí Não matou tudo, não? Matei Um, um Ele matou Salve, Lusandro Silva Lins, tava junto Cadê a AUG, velho? Tava junto, mano O da AUG era o outro Valeu pela doação, Neil Castro Tamo junto Valeu, mano Cadê o loot do outro? Tava dentro da moitinha Salve, Emily Santos Bem-vindo Cadê o loot do outro? Cadê ele? Onde é que tu matou ele? 8x aqui, ó 8x Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira em quem? Olha o outro x aqui, mano Ninguém ganhou o outro x não Ah, dá certo Mas ela Já tô de 8x já Então, Yoke Olha o drop lá Bora ver o drop lá Drop lá Com você Passar do cara Bora, bora lá Vamos no drop Vamos sair desse aberto aqui, velho Esse aberto aqui é fácil Da gente morrer Bora, bora, bora O braga tá dormindo Como sempre Vou acordar mais cedo Hoje um pouco Mano, acho que eu vi um cara Correndo pra essas casas aí, ó Acho que eu vi um cara Correndo pra essas casas aí Vindo do R-drop Cuidado, galera Cuidado, galera Opa, tiro em mim Tira em mim Tira em coxa Tira em coxa Tira na costa lá, ó Tira em coxa Tira em coxa Tira na costa lá, ó Lá na costa Qual? Qual posição? Lá nas costas Pra mim é 150 Ah, tô vendo Derrubei Levei um tiro de lá Um eu derrubei Um eu derrubei Tem mais Nossa, mano Levei um tiro aqui Que eu quase caí Ai, caramba Vamos ver se eu achou alguma coisa Opa, um K-3 Tira aqui, ó Tira aqui na minha frente Aqui, ó Pera aí, velho Tem que curar Um squad Um squad aqui na minha frente, ó Tem que curar, mano Lá na direção drop Ah, é, eu matei Matei aqui lá Quase caí, velho Quase caí Eu quase caí também Por isso que eu saí daí É um squad, velho É um squad na minha frente Aqui, ó Lá no pra vocês É 330 330 330 330 Lá do outro lado 330 330 É É Mano, acho que o vídeo está de AWM Achei, achei, achei Tô vendo, tô vendo Tô vendo Acho que ele está de AWM, velho Vai, vai, tira Que ele está me mirando Ah, ele está de mim Ih, ele está de... Eita, corre aqui em mim Corre aqui em mim Tomei Me rush aqui, Hitler Eu não estou de mira grande Me rush aqui, Hitler Ele está, ele está gás Ele está gás Vai ter que sair Vai ter que sair Tô não, agora estou Ai, gente Ele me retirou Vai ter que sair O de lá O de lá Vai ter que sair Pra quem puder Que me levantar Ih, me finalizou, velho Finalizou quem? Levanta a duda aí Finalizou, pão Levanta a duda aí, cara Alguém me levanta aqui Olha, ele está aí Na frente, pão Parar O ministro... Ô, Hitler Vem aqui, corre aqui Eliminou, eliminou, eliminou Salva aí, cara Tô tomando, tô tomando Tô tomando, tô tomando Cadê ela? Salva lá, cara Vai, tem, tem, tem Tá atrás dessa casa aí, ó Tá aqui, ó Espera, espera Dá cover aqui Dá cover pra eles lá Vai, dá cover pra eles Eu matei um cara ali, velho Eu matei um cara ali Salve, Léo Silva André Vai rápido, o cara Tá lá, ó Tá fazendo isso Tá lá, vai Cadê, velho? Não, de boa, de boa Ai, quase que eu morri Faltou um pouco Dá o cover pra eles Tô vendo os caras Ai, de fora aqui Vem aqui de fora Me salvar aqui Vem cá, ô Fuso De fora aqui, atrás Na janela aqui Os trás da casa, velho Vem cá Cuida ali Tá bom Vem aqui, velho Pulei essa janela aí, ó Vem, 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 vem Peguei aí, ó Tem que ser rápido O cara vai ruxar aí O cara vai ruxar A Duda partiu aí, ó Mataram a Duda Bora ficar dentro da casa Fica dentro da casa, porra Por pouco Eu não tenho kit não, velho Você tem kit aí, por acaso? Tem kit não, porra Vai, cuidado Que eles podem estar vindo Eu tô curando, velho Vai, a BG Tem kit sim, vagabundo Onde tá esse tiro Tô vendo lá Tem mais um cara Matando eles lá Tem um cara Matando eles lá Cara, só deu o senhor Um cara matou dois deles lá Lá de cima Lá de cima Vou dar um ladinho lá Peraí, peraí Deixa eu dar uma curada a mais aqui E não vai, não Cuidado, velho Lá de cima Faltou oito só, hein Faltou oito só, hein É, vai só lá O J7 do maracão S8 Por isso que eu tô jogando Esse lado dele aqui Mas tamo safe, né? Tamo Mano Tem um cara que mataram eles lá Tumei, 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 tumei Quase morri Cuidado, cuidado Não dá cara Não dá cara Vou fechar a porta Vou fechar a porta Essa casa aí, pô O cara tá mirando a casa Vixe, velho O cara tá mirando essa casa aí Fechou pra eles Olha, a gente vai sair pelas costas Vem por aqui, ó Por aqui, ó A gente vai pegar negativa A gente vai pegar negativa Vai pelo vermelho aí, ó Onde tá marcado Só atirarmos das Orra Bora pelo negativo aqui Tô me pegando negativo aqui Bora, 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 bora Tem quantos vivos? Só tem você vivo, velho Tem uns caras na minha Nossa frente aqui Não tem mira longa não, velho Deita, 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 deita Deita, só deita, só deita Que eles de lá Eu acho que eles vão descer Cadê, cadê, cadê Tem tiro na minha frente aqui Não sei se eu vou Olha, olha Olha os tiros aí na direita de vocês No minimapo Espera, espera Eu sei, eu sei, eu sei Mas tem um cara bem ali, ó Tem um cara lá Tem um cara ali, ó Deitaram o cara ali, ó Tô vendo o cara ali Vem na minha frente Vem na minha frente 330, 330 330 Sobe com a veirinha fake Tiro de snipe, velho Cuidado, cuidado, velho Tem um cara bem ali Eu tô esperando ele vir, velho Ele vai ter que vir Tô safe aqui, não tô? Olha pra lá Olha pra cima Olha pra cima Tô olhando pra cima Olha pra baixo É um bem ali, velho Olha lá, ele tá bem ali, ó Ele tá bem ali Ele tá vindo Tá descendo Tô vendo Tá descendo Tá descendo Tá descendo Espera, espera Tem que levantar Vou colocar a corte Deixa Ele tem que vir Ele tem que vir Ele vai vir, ó Olha lá Olha lá Vai, bora Bora, bora Vai agora Matei Boa Cuidado que os caras Vai vir agora Os caras aqui Vai vir Os caras aqui Vai vir Cuidado Os caras aqui Vai vir Cuidado Cuidado Estão todos é cobrinha Estão todos é cobrinha Os caras aqui Também tem granada E nós Cadê, cadê eles Cadê eles Estão aqui na nossa frente Vamos rastejando Vamos rastejando Estão todos é cobrinha Pô, aí na frente Aí, ó Tem granada Tem granada Ó, vocês estão quase seis Fica dentro de uma moita Dessa aí, pô Eles estão cobrinha Também Nós vamos estar safe Aqui, hein A gente já vai estar safe Dois metros Pronto Tamo safe Eu vou ficar aqui, mano Não vou sair daqui, não Será que eles são amigos, velho? Três amigos? Não, acho que sim Acho que sim Vai ficar aqui Bem na beiradinha do gás Bem na beiradinha do gás A gente ficar no meio Aí, ferrou, aí, velho Olha pra nossa frente Eu acho que eles estão Na nossa frente Tá vigor Youtube 2 Vocês estão 3x2 Os cara é amigo, pô Senão já tá se matando Pois Ferrou Eles estão mocados aí Nessas, nessas gramas Eu acho que tu tá safe, aí, Hidro Eu acho que tô Como é que vê? Você tá safe É lá em cima Eu acho do minimap Seis metros? É, vai mais pra frente, então Nossa, não tô muito no aberto Ai, o que que tirou? Foi eu? Vai fechar, vai fechar Vai fechar Foi eu que tirei, dois Fechar, vai fechar Tu tá safe? Tu tá safe aí? Tô Eu acho que é melhor Tu vem mais pra frente Não, se eu fui mais pra frente Não Ele... Tu vai pra moita da frente ali, ó Desmissar aí pra tua esquerda A moita da tua esquerda aí, ó Não, o... Você pode fechar, gente Espera fechar Espera fechar Que nós vamos ganhar Fechinho, fechinho, por favor Fechinho Tô bem no... Tô bem na rabiola lá Entrando nessa moita aí, Hitler É isso aí Pega o dedo nessa moita aí Não, mas cuidado Eles vão te ver Não, não, e agora? E agora? Ih, pudeu Silêncio, machiu, porra Concentra, caralho Gente, vai pra treta De metros Aonde que é, velho? É uma treta Acho que eu tô vendo Um, não, não, não Eu não consigo ver, velho Tá, tem... Além do gás aqui Tem a merda da... Vai safe Tô 10 metros de safe Bora Vai safe, Grouch Vai safe Tu vai tomar gás Tô levantado Vai, 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 vai Vai tomar gás Calma, calma, calma 10 segundos Calma Bora, vai misturar Vai, gente Vai, levanta, levanta Tem um cara aqui perto de mim Fica abaixado, porra Ó os dois aí, ó os dois aí Tem dois Mais um na frente Mais um na frente Isso aí, ó 75, 75 Boa, vai, vai Na tua frente aí, ó Ele tá raspejando Não tô vendo Parai, não tô vendo Tô vendo, tô vendo Tô vendo, não tô vendo Tá aqui, ó, na frente Bem na moita Bem na moita Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo mostrar Pro Drone Ele tá dentro de uma moita, pô Ele tá dentro de uma moita, espera Ele tá aqui na frente Tá levantado Ele tá em pé Ele tá em pé Ele tá finalizando ele, ó É assim ali, ó Tá em pé Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo Tira dois Olha, ó Deixa ele entrar na moita Deixa ele entrar na moita Vai, vai, vai Deixa ele estreitar Deixa ele estreitar Aí tu não finaliza Deixa ele estreitar Mata, mata só o que? É só ele, só ele É só ele Vai rir lá Ele vai rir lá Ganhamos Um tiro Meu Deus Meu Deus Boa, muito gol Aí se eu gol fino, pô Se eu gol fino do fino Foi um tiro, velho Eu acho que o Fuso vai ter que sair, né Fuso? Consegui ver, velho Eu mirei Falei, peraí Eu ia pra... Nossa, matei oito Fute Que isso Só o dedo passou assim em cima Matou Que isso, velho Foi hacker mesmo, hein É louco Tô prata 3 agora Tá cheatado Cara Foi só um tiro Tadíssimo Quem é que vai sair agora? Quem é que vai sair? Clip aí, clip aí